Bom, depois de a gente fazer todo esse balanço, principalmente envolvendo ali crimes de feminicídio, né, porque a maioria desses casos relatados envolve ali questão de crime de feminicídio, são mulheres vítimas de violência de seus ex-companheiros, de seus ex-maridos, né, elas tentando ali sair de uma relação, a gente fala agora sobre uma campanha muito importante que foi lançada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a campanha de combate ao feminicídio. E pra gente falar um pouco mais sobre essa campanha e sobre, né, a programação que tá sendo prevista para os próximos dias, a gente recebe hoje aqui no Doze em Ponto a deputada estadual Isolda Dantas, seja muito bem-vinda, deputada, boa tarde. Boa tarde, Ana, boa tarde, Túlio, boa tarde você que nos escuta aí pela 98, pois é, Ana falando aqui e eu me arrepiando, né, dessa situação, mas é interessante, assim, quando acontece uma situação dessa, eu acho que nós temos que chamar a sociedade com reflexão muito mais profunda, porque a gente às vezes lamenta só quando a mulher é assassinada, né, e a gente precisa entender por que é que as mulheres são assassinadas, por que são mulheres, essa é a pergunta que nós temos que fazer pra sociedade, porque nós temos que nos antecipar a isso. O assassinato é a medida extrema, né, antes disso tá... Claro, eu costumo dizer que a violência contra a mulher é a expressão mais dura do machismo, mas ele acontece antes, inclusive a campanha que a Assembleia, inclusive, encerra amanhã com um bom balanço, de combate ao feminicídio, é pra gente se antecipar a ela. E a campanha, ela é muito interessante, porque ela apresenta os sinais, né, que pode terminar no feminicídio, porque às vezes a gente acha comum ou acha natural o controle que os homens têm sobre as mulheres, né, de controlar que roupa que ela vai usar, se ela vai usar batom, se ela vai visitar a mãe, controle no celular, tudo isso vai se acumulando numa relação doentia, numa relação de poder, numa relação tóxica, e chega ao ponto feminicídio, alguém não começa a namorar outro, ou casar, e no outro dia diz assim, eu vou matar você porque eu não gostei de você. Não é assim que as coisas funcionam. As relações, elas vão ficando, o enfrentamento vai aumentando, né, e os sinais são sendo dados pelo agressor. E a campanha que a Assembleia fez era exatamente chamando a atenção pra nós mulheres, esses sinais que uma relação começa a ter, que a gente tem que se antecipar, porque todos nós, nenhuma mulher tá livre disso. Infelizmente, né, porque nós vivemos numa sociedade que ela é desigual, e o resultado dessa desigualdade, um desses resultados é o feminicídio. Nós temos vários, nós temos a pobreza, nós temos a depressão, nós temos um conjunto, o suicídio, nós temos vários, e um deles é o feminicídio. E nós não podemos achar que isso acontece de uma hora pra outra, é um processo que termina nesses casos que a Ana tava relatando aqui. Deputada, esses sinais, eles começam a ser dados, mas muitas vezes, como diz aquele ditado, o amor é cego, você não percebe, né, de imediato esses primeiros sinais. Até um excesso de ciúme, muitas vezes, pode ser encarado... Eu quero muito você, né, é como demonstração de amor, de afeto, quando na verdade não é, né. Não, eu tenho ciúme é porque eu lhe quero muito, quando na verdade, eu noto aqui, ciúme é um sentimento que existe, mas ele não pode ultrapassar o limite, né, desse sentimento. Se a outra pessoa não quer, os casamentos, eles terminam, e o indivíduo tem que entender que acabou, e que é possível reconstruir a vida de outro jeito. Túlio falava de como esses crimes eram tratados anteriormente, por isso a importância da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela tipificou o crime, né. Às vezes, o homem, às vezes não, o homem bate constantemente na mulher, e ele não era visto como criminoso. E impressionante que as pessoas têm muito receio de sentar na mesa com um criminoso que cometa outro tipo de crime, mas não tem nenhum constrangimento de sentar na mesa com aquele que cometa o crime todo dia contra as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha nos permite agora dizer, você é um criminoso, porque você bate na mulher, né. Então, a Lei Maria da Penha trouxe um divisor de águas nesse sentido, de fazer com que a sociedade possa dizer, olha, quem bate na mulher é criminoso, e tem pena pra isso, né. Essa é a importância. Deputada, a campanha fez uma espécie de levantamento pra saber o perfil da maior parte das mulheres vítima de violência, da violência dos seus ex-companheiros, tem a ver com classe social, com dependência financeira, como é que é esse perfil da mulher que é a maior vítima de violência? Olha, a violência, ela acontece em todas as classes sociais, né. Se a gente for ver, inclusive, nós temos situações muito próximas, né, lá na casa que eu trabalho, né, de pessoas que têm um poder aquisitivo significativo e que cometem violência contra a mulher, né, contra a sua mulher, né. Por exemplo. Então, assim, ela perpassa todas as classes. Agora, é óbvio, Ana, que é muito mais difícil você romper uma situação de violência, quando você tem uma dependência financeira, quando você tem uma situação de desigualdade social muito profunda, né, você se torna muito mais frágil no sentido de reagir a esse tipo de situação. Não tô dizendo, por isso que eu tô dizendo que nós mulheres, independente de ser deputada, de ser jornalista, de ser, todas nós somos passíveis de sofrer algum tipo de violência, mas, inclusive, a capacidade de perceber que isso é violência. Então, ela acontece em todas as classes, mas o impacto de uma violência contra a mulher, numa mulher negra, pobre, dependente, é muito maior, muito mais difícil de romper do que umas mulheres que têm autonomia econômica. Deputada, justamente isso, eu sou preta, pobre, dependente financeiramente do meu esposo, do meu companheiro, e eu estou apanhando dia sim, dia também. Só que, pra onde eu vou? Eu vou denunciar, e ele vai ficar solto, ele vai voltar a me bater, ele vai me matar, e eu vou viver de quê? Exato, por isso que eu tô falando que o impacto de uma situação de violência numa mulher que é da classe trabalhadora, que é pobre, que vive na extrema pobreza, é muito mais forte. Mas o Estado já chegou nesse amparo a essa mulher? É muito difícil, viu? Eu, por exemplo, inclusive, uma das conquistas do nosso mandato foi a gente, uma casa-abrigo lá em Mossoró. Porque o que que aconteceu? Eu trabalho com o movimento de mulheres há muitos anos, e teve situações, inclusive, da gente, de forma individual, recorrer, socorrer uma mulher e não ter pra onde ela levar. Hoje, Mossoró, a única casa-abrigo do Estado do Rio Grande do Norte é em Mossoró, que as mulheres, elas chegam lá... Mas aqui em Natal já teve. Mas é municipal, né? Essa em Mossoró é estadual. Aqui tem uma municipal, mas a única estadual que recebe mulheres de todos os municípios é em Mossoró. Então, as mulheres, elas chegam lá, elas têm as portas de entrada, né? Porque ou é a delegacia, ou é a promotoria, porque não pode... Você tem que, né? Inclusive, a casa, a gente não divulga o endereço por segurança. Então, se ela fizer denúncia na delegacia e disser, olha, eu não tenho pra onde ir, a delegacia encaminha a casa, então um carro da casa busca ela na delegacia. A promotoria, se você faz a denúncia na promotoria, a promotoria recorre, se utiliza, inclusive, da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, e essa mulher é levada até a casa, ela fica até três meses nessa casa. Lá ela tem psicóloga, tem pedagogas para as crianças, porque se ela tiver filha, ela pode levar. Ela fica hospedada, tem alimentação, ela fica na casa, né? E depois ela é encaminhada para um aluguel social também por três meses, após três meses, e recebe prioridade para acesso a emprego se for desempregada. E qual é o tratamento que é feito com o agressor? Porque essa mulher, ela vai virar uma refém dessa situação. Vai ter que ficar isolada da família, escondida, protegida, o Estado amparando. Mas aí, depois de três meses, ela vai ter que seguir com a vida. E vai, novamente, estar lá, de certa forma, né, exposta a uma nova agressão. Qual é o tratamento que é feito com o agressor para mudar a cabeça? É evitar a impunidade, né? Não, e tentar mudar aquela cabeça doentia dele. Olha, primeiro, eu acho assim, que é o rigor da lei. Porque se ele cometou violência, ele é crime, então ele tem que punir, ele tem que ser punido. Sim, preso. Inclusive, a senadora Zenaide estava com um projeto para acabar a pena comunitária, que chama, né? Prestação de serviço comunitário. Prestação de serviço para vítimas de violência contra a mulher. Até por isso mesmo, porque a mulher sai e ela fica, se ela não tiver medida protetiva, ela fica muito vulnerável. Tem que ser o rigor da lei. Sobre essa questão do tratamento dos homens, primeiro, eu não acho que é doença. Eu acho que é medo de perda de privilégio e essa ideia de que nós, mulheres, somos propriedade dos homens. É uma cultura, é cultural ainda, né? É cultural e é material, exatamente. É uma coisa da cultura do machismo do Brasil. O homem era o chefe de família, era o dono da mulher. Se a gente pegar uma linha do tempo da nossa vida, eu digo nós porque somos mulheres, eu não gosto de me colocar fora do problema, porque nós somos parte dele. Se a gente pegar uma linha, nós somos sempre colocados como uma caixinha que vai passando de mão para mão. Quando a gente é a criança, é o pai que manda na gente, né? Quando a gente é... Então, é diferente do tratamento. Quando o caso é o marido. Quando vai namorar, o menino tem que namorar mais cedo e pode, inclusive, ter sua iniciação sexual estimulada pela família, o contrário da menina, né? A menina não pode namorar, o menino não pode. Então, é toda uma construção separada. E, quando o caso é o marido que manda, e quando o marido morre é o filho mais velho que manda. Então, o tempo todo tem sempre um homem, pela lógica da sociedade, sempre tem um homem mandando na nossa vida. Então, essa ideia de propriedade é o que provoca essa sensação de que isso aqui é meu, ninguém pode mexer, eu posso, inclusive, matar. Então, é isso que a gente tem que desconstruir na sociedade. Deputada, o Matheus Dantas, nosso internauta, acompanhando aqui pelo canal do YouTube, disse, olha, é um tema muito importante, que deveria ser tratado, inclusive, dentro da escola. E aí, eu lhe pergunto, essa geração de homens ainda machistas, ainda possessivos, também não é uma responsabilidade de nós mulheres que não estamos sabendo criar os nossos filhos? Porque a mulher, ela também tem que formar a geração de adultos do futuro, de homens do futuro, né? E aí, as gerações passadas não fizeram isso, pra tentar acabar com essa cultura do machismo, do homem, o dono da mulher. Ana, primeiro, a gente não educa nossos filhos sozinhos. Eu sou mãe, né? Sou mãe de um filho de 18 anos. A gente não educa sozinho. Tem uma sociedade que é inteira, constituída e estruturada, né? É uma sociedade extremamente estruturada no patriarcado. Uma sociedade que busca exatamente a partir dos valores dos homens. E segundo, nós mulheres somos vítimas. Nós não podemos responsabilizar a mulher pela educação dos filhos, até porque... Por que que eu tenho que... A alguém vai dizer assim, ah, tem algumas mulheres que são machistas. E eu quero ser bem didática aqui, pra gente entender. A gente, quando a gente não se beneficia daquilo que a gente faz, nós somos vítima. Então, nós mulheres, nós não somos machistas quando a gente comete, inclusive, atos que podem reforçar isso. Nós somos vítimas, sabe por quê? Porque a gente não se beneficia. Diferente dos homens. Os homens são machistas porque eles se beneficiam do machismo. Eles têm privilégio com esse modelo que a sociedade é organizada e pensada. Então, eu nunca acho, e eu sempre sou muito dura e rebato quando alguém diz assim, mulher gosta de apanhar. Não é verdade. Ninguém nunca pensou em se colocar no lugar daquela mulher pra poder dizer isso. Tem uma pessoa que fala assim, lave a boca pra dizer isso, dizer que a mulher gosta de apanhar. Se coloque no lugar dela. Então, essa ideia de que nós mulheres educamos nossos filhos e a gente deveria fazê-los não ser machistas, é responsabilizar mais uma vez as mulheres sobre uma educação que não é nossa. Porque, nesse caso, os filhos das feministas seriam perfeitos. Mas não é isso. Nós não educamos. Eu tenho um exemplo pra contar, por exemplo. E nas escolas? O que a senhora achou dessa ideia de você tratar? Eu acho que nas escolas, inclusive, tem leis na Assembleia. Me parece que eu gosto muito de ser honesta com a autoria das leis. É da deputada Cristiane Dantas, que é Maria da Penha nas escolas. Que é exatamente, eu acho fundamental tratar desse tema com as crianças. Eu digo isso porque o meu filho, quando ele era pequeno, ele tinha várias toalhinhas pra levar do lanche, né, que você tem pra limpar. E tinha branca, tinha verde, tinha roxa, tinha rosa. E quando eu botava rosa, ele ia lá e tirava. E eu observava. Eu falei, mas eu não posso, meu filho é muito pequeno, né? E aí eu fui perguntar à escola. A professora falou, não, é que quando ele vem com a toalha, ele levava a branca, levava a azul, levava a rosa, ou levava a outra coisa. Quando levava a rosa, o menino dizia que ele era aguiado. Então você tá vendo que é uma cultura, uma lógica de pensamento que tem que ser desconstruída ao tempo todo. E que eu não disse isso pro meu filho, que ele tirasse a toalhinha dentro da bolsa dele. Então nós não educamos nossos filhos sozinhos. É a escola, é a igreja, é quando ele vai jogar, é se ele vai fazer. Então, isso, nós não podemos responsabilizar as mulheres por isso, porque nós não nos beneficiamos disso. A gente tá falando aí de situações de jovens, de crianças, de jovens, porque o que ficou muito assim, a gente tem aquela novela com o Zé Wilker, né, que fazia aquele papel, se prepare que eu vou lhe usar, aquela coisa bem forte mesmo, bem machista, bem de propriedade. Só que a gente via aquele formato no passado, mas a gente vê gente jovem também sendo daquele mesmo formato. Essa que a Karina tava falando aí sobre como tratar essa situação, que não é só do passado, não é só de uma sociedade que vivia, que convivia mais com isso. A gente tá agora, nesse momento, vendo a situação de um jovem rico. O Tiago Brenan pode ser considerado um jovem, com 40 e poucos anos, que é um agressor de mulheres e que se utilizava de uma série de situações pra isso, né, e viveu impunimento durante muito tempo. Não, é interessante, assim, inclusive, se a gente não tivesse um... Se a gente não tivesse uma sociedade que pensasse que as mulheres são propriedades dela, a gente não teria feminicídio. E nós estamos vendo aí, inclusive, somado a esses casos, né, antes desse caso, desse final de semana, que foi, né, duro... Esse final de semana foi bem pesado. Nós temos já quatro feminicídios só em 2023. Só em 2023, né. Nós temos uma lei estadual que determina o 15 de julho como dia de combate ao feminicídio, onde sete mulheres foram assassinadas de uma vez só. Vocês lembram desse caso em Itajá, né? Foi dia 15 de julho e a gente instituiu o dia 15 de julho como dia de combate ao feminicídio. Então, assim, se a gente vivesse numa sociedade igual, onde nós mulheres não fôssemos vistas como propriedade dos homens, nós não teríamos feminicídio. Deputada, e a Assembleia Legislativa vai promover na próxima quinta-feira, às 14 horas, uma audiência pública justamente para o lançamento da Marcha Nacional das Mulheres contra a Misoginia. Vai contar, inclusive, com a presença da ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Fala um pouquinho sobre essa programação. Quem pode participar? Isso só, Ana, essa audiência estava prevista para quinta, aí foi antecipada para amanhã, por conta da agenda da ministra. Então, vai ser amanhã às 14h30, não mais na quinta, mas o release circulou para vocês na quinta. Nós estamos, inclusive, fazendo essa rodada nas rádios para informar que a audiência foi antecipada para amanhã. É interessante a gente dizer o que é misoginia. Eu acho esse nome difícil. Eu, como trabalhei muito com a educação popular, a gente usa uns nomes tão difíceis que as pessoas não entendem. O que é misoginia? A misoginia é o ódio contra as mulheres. O ódio às mulheres. É aquela pessoa que odeia ver uma jornalista comandando um programa, entendeu? É aquela pessoa que odeia ver uma mulher deputada. É aquela pessoa que odeia ver uma mulher sendo delegada. Que odeia ver uma mulher... Em destaque, né? Em destaque. Ou mesmo, só o fato de ser mulher já o incomoda. E tem ódio, né? São pessoas que têm esse tipo de raiva. E isso não é doença, isso não é nenhum tipo de psicose. Isso é construção social. Isso é machismo que se materializa na misoginia e no ódio. Então, a ministra está vindo amanhã pela manhã. Ela chega hoje, mas amanhã pela manhã faz um ato aqui no governo do Estado, junto com a governadora. E à tarde, ela faz uma audiência junto com a Frente Parlamentar das Mulheres. Inclusive, fazendo o balanço da campanha de enfrentamento ao feminicídio. Que eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Assembleia por essa campanha. Foi uma campanha extremamente importante, que usou a mídia, usou outdoor, usou vários instrumentos visuais para dizer para as mulheres, fiquem atentas aos sinais. Que eu acho que isso é muito importante, da gente se antecipar ao feminicídio. Não adianta a gente chamar uma mulher morta. Adianta a gente antecipar que ela morra. Então, campanha dessa natureza, esse tipo de debate que a gente faz aqui, para você que está me ouvindo, as mulheres, fiquem atentas. Fiquem atentas, porque a sua vida pode estar em risco. E é muito importante começar a conter isso, porque é possível conter. É possível ter uma relação que saia desse tipo de violência para uma relação saudável, uma relação de paz. Então, amanhã, todas as pessoas podem participar, vai ser às 14h30. A ministra vem, inclusive, a gente vai cobrar as Casas da Mulher Brasileira, uma aqui em Natal, outra em Mossoró. Porque a gente só consegue enfrentar a violência com política pública. Não é só com informação. É preciso com informação e coisa concreta para que as mulheres consigam sair do tipo de violência. Sobre misoginia, semana passada, a vereadora Ana Paula reclamou, fez uma denúncia de que estava sendo alvo de misoginia na Câmara Municipal de Natal. O tio Coloral diz o seguinte, boa tarde, deputado. Essa pessoa que pratica violência contra a mulher na casa onde a senhora trabalha, ela está respondendo na justiça? Se não, cabe uma denúncia. Quem é o deputado que bate em mulher? Ela não chegou a falar deputado, falou uma pessoa da casa. É, eu acho que existe, eu respeito muito a vítima. Quando eu conheço algum caso, primeiro eu digo, o que é que a vítima quer fazer? Vamos ouvir a vítima, vamos dar as condições para ela reagir. Porque não adianta, Ana, a gente dizer o que você tem que fazer. A iniciativa tem que ser daquela pessoa. E o que é que nós temos que fazer? Encorajá-la, dar as condições, que aí o Estado tem que ter proteção e encorajá-la, porque é a vítima que tem que decidir. Então, nessas situações, nós estamos, a frente parlamentar da mulher está à disposição para apoiar a situação de qualquer mulher que queira fazer a denúncia, para inclusive se sentir com condições para isso. Mas, deputada, isso que a senhora diz não vai um pouco de encontro justamente com o avanço da legislação? Porque, por exemplo, violência contra a mulher hoje é uma ação pública incondicionada. Não depende de representação da vontade da mulher. As pessoas, elas podem denunciar a violência em relação a terceiros. Justamente, aquele ditado que dizia antes, em briga de marido e mulher não se mete. Muito pelo contrário, hoje as campanhas mostram que tem que meter mesmo e tem que denunciar para evitar, porque muitas vezes a vítima, ela está refém de uma situação. Ela está correndo risco, né? Muitas vezes, né? Mas, assim, esse caso é um caso público, né? Já foi feita a denúncia, então... É público como? Não, porque a senhora está estimulando que as pessoas denunciem quem é vítima de violência. Não, mas esse caso já foi... A senhora sabe de um caso e não quer dizer... Não, eu digo porque o caso, ele já foi feito a denúncia, está tramitando, então, eu sou muito cuidadosa, tudo. Não, tem que preservar, logicamente. Eu sou muito cuidadosa com as coisas e eu não gosto de ser, tipo assim, eu não gosto de ser francatiradora e fazer sambar na desgraça dos outros. Eu sou muito cuidadosa com isso, principalmente na política, porque é o que está acontecendo hoje, é muito fácil você pegar, principalmente uma pessoa pública e você jogar na mídia e fazer toda aquela festa em cima. Eu não sou assim. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, você não vai ver nenhuma denúncia de nenhum outro... Personificando a situação, né? Não, não faço isso. Eu acho que se eu for fazer política, eu faço a partir do que eu estou fazendo. É claro que tem denúncia que você faz, como fizemos muito do governo Bolsonaro e tal, mas nunca nesse sentido de pegar alguém e jogar, como muitas vezes pessoas tiveram a sua moral altamente destruída e depois, nesse caso que eu estou falando, é um caso público, já foi feita a denúncia, então segue as pessoas... Quem deveria estar protegido está, né? E eu confio muito na justiça e na lei de que esse caso vai ser resolvido, porque eu considero que essas questões... Mas é um deputado estadual? É uma pessoa da casa, né? Eu acho importante ter cuidado para depois a gente não fazer uma festa em cima da desgraça. Inclusive, muitas vezes, as mulheres precisam ser protegidas, inclusive nesses casos. Perfeito. Amanhã, então, 14 horas na Assembleia, audiência com a presença da ministra da Mulher. Isso, a ministra Silvia Gonçalves vem fazer o... Nós à frente vamos fazer o balanço da campanha de combate ao feminicídio, que foi um sucesso, e também a ministra vai apresentar a campanha nacional contra a misoginia. Como é que está a condição, as condições de trabalho da delegacia da mulher aqui? Olha, eu sei que a última ação que foi feita na Zona Norte foi a de tornar 24 horas a delegacia. Temos efetivo para isso, deputada Zona? Já está funcionando as 24 horas. Nós estamos na luta para que as 24 horas seja para Mossoró também. Porque Mossoró é uma cidade com 300 mil habitantes, que tem um índice de violência contra a mulher razoável, e principalmente acontece no final de semana. Então, Natal já tem as suas 24 horas, nós precisamos ter Mossoró e outras cidades polo. O que tem acontecido, a governadora, nesses últimos quatro anos, abriu sete delegacias em defesa da mulher. Abriu a SU, abriu com raios novos, outras, inclusive dentro da Central do Cidadão. A gente considera muito importante, mas nós temos uma lei que eu considero fundamental para as mulheres, que é a delegacia virtual. Então, você que está me ouvindo, você pode acessar Polícia Civil, lá no site da Polícia Civil tem o banner para fazer a denúncia. Você pode fazer a denúncia, se tiver exame de corpo de delito, aí a vítima tem que ir até na delegacia. Óbvio, para ser feito o exame corpo de delito. Se for só a denúncia da violência, pode ser feito virtual. Se for só a denúncia, pode ser feito virtual, que vai ser atendido por uma delegada especializada, que é isso que a gente não abre mão. É muito importante que nesse momento que as mulheres estão sofrendo de violência, elas sejam muito bem atendidas, porque elas estão. Quando a mulher resolve fazer a denúncia, ela já está com a alma destruída. Fragilizada. Num grau de fragilidade, porque vai enfrentar a família, vai enfrentar a sociedade, vai enfrentar inclusive a pessoa que ela dedicou muito amor. Com certeza as mulheres, quando casam, elas casam porque querem muito bem. Então não é uma situação simples. Ninguém tem relação com inimigos, né? Não tem. E, tipo assim, é uma situação muito... Às vezes dorme com inimigos, né? Sem saber. Quando sabe, tem que... Ou pelo menos na esperança de que vai mudar, né? Porque isso é o que acontece muito. Mas é uma situação muito delicada. Eu sempre digo, quando você estiver olhando uma mulher que está sofrendo de violência, não julgue. Se coloque no lugar dela. Ela é vítima. Eu só para falar aqui no nome de duas delegadas aqui, na época desses anos que eu falava aqui, que elas... Na linha de frente, realmente. E quando a ação não era nesse formato que você falou, Karina, que as mulheres entravam com uma queixa crime e depois elas próprias eram obrigadas pelos companheiros a voltar lá para retirar a queixa. Margareta Gondim e Rosana Roberta Pinheiro. Obrigada, deputada Isolda, pela participação no Doze em Ponto, trazendo, debatendo com a gente esse tema tão importante e sucesso amanhã na audiência. Obrigada. Quero convidar todas as pessoas. Inclusive, hoje eu fiz um apelo para que os deputados pudessem participar dessa audiência. O deputado, o presidente Ezequiel, já confirmou presença amanhã nessa audiência e é muito importante. Nós temos que puxar a sociedade para resolver esse problema da violência contra a mulher. Só a sociedade vindo é que a gente faz com que os governos cheguem cada vez com mais política pública e a gente com mais legislações, né? Para que a gente possa olhar e dizer nós não vamos mais chorar nenhuma mulher morta por feminicídio. 12 horas e 36 minutos daqui a pouquinho, depois do intervalo.